O novo filme The Batman já estreou e tem a música Summiting Away da banda Nirvana como tema principal em sua trilha sonora. Uma música lenta e sombria que ajuda a mostrar para o público a nova abordagem do Batman nesse novo filme. Mas saiba que a escolha dessa música vai além disso. E é isso que eu vou te mostrar. Bom, quem fala é Pablo Sato e sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Summiting Away é a 12ª música do aclamado álbum Nevermind do Nirvana, lançado no ano de 1991, composta pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain. A letra da música tem várias metáforas interpretativas que até os dias de hoje diversos biógrafos e pessoas próximas de Kurt tentam dar um sentido para ela. Mas muitos dizem que ela foi inspirada em um dos momentos mais difíceis na vida de Kurt, quando ele morava debaixo de uma ponte que interligava um rio. Trechos como Debaixo da ponte já há mais um vazamento ou Estou vivendo só de grama e de gotas que descem do teto ajudam a defender essa ideia. Mas conforme relatos de Novoselic, baixista do Nirvana, Kurt não viveu de fato debaixo de uma ponte. Ele passava algumas horas do dia pela região como forma de recriação para inspirar suas composições. Na realidade, segundo este relato, Kurt dormia na varanda da casa de Dilly Croover, vocalista da banda Melvins, que acolheu o Kurt e foi um dos responsáveis pelo surgimento da banda. Esses detalhes eu contei na biografia do Nirvana, que fiz há muito tempo, mas vou deixar o link aqui no card para você conferir depois, beleza? Bom, lembrando que Kurt Codden faleceu em 5 de abril de 1994 e não tem um registro claro e gravado dele falando sobre o real significado desta música. O mais próximo disso é um relato que ele disse para o biógrafo e escritor Michael Azerhard, dizendo que a música não é autobiográfica. Seria mais uma imaginação de uma pessoa portando vírus HIV morando debaixo da ponte. Lembrando que naquela época ainda o HIV era tratado como uma sentença de morte, digamos que até os dias de hoje, né? Visto que inúmeras personalidades da música faleceram por consequências desse vírus, principalmente naquela época. A música só teve destaque mesmo quando foi lançado o álbum acústico da MTV, em 1º de novembro de 1994, sete meses após o falecimento de Kurt, e quase um ano após a gravação desse show. Para contextualizar, o acústico foi gravado em 18 de novembro de 1993, alguns meses antes do falecimento. Kurt faleceu em abril de 1994. Ele estava visivelmente abatido. Suas expressões mostravam um sentimento de solidão, o que reforçou mais ainda sobre o setlist dessa apresentação, com a ausência de diversos hits do Nirvana, apostando nas músicas com letras mais melancólicas, e que não fizeram tanto sucesso na época de seu lançamento. E uma delas é a Summiting Away. E esse acústico, além de ser um registro importantíssimo para a história da música, para a história da MTV e todo o cenário fonográfico em geral, ela foi inspiração direta do diretor Matt Rivers, para fazer o filme The Batman, lançado em março de 2022. Em entrevista ao site Gizmodo, ele revelou que ouvir a música enquanto escrevia o primeiro ato do filme desempenhou um papel fundamental para ajudá-lo a desenvolver o personagem de Bruce Wayne. Em vez de fazer a versão playboy que vimos antes em outras mídias, ele fez essa versão de um Bruce mais recluso. O ator americano Paul Dano, que interpretou o Charada, disse o seguinte em uma entrevista, então abre aspas. Bem, no roteiro, o diretor Matt realmente mencionou a música. Então, as palavras daquele refrão se tornou extremamente importante para mim. O Nirvana se tornou parte daquele personagem, que no caso é o Charada. Então, conforme relato do ator, a música fez parte não só do filme, mas também no roteiro, e serviu para inspirar a atuação dos atores para os papéis de destaques, principalmente para o Charada e o próprio Batman. Reparem também na semelhança entre a atuação de Robert Pattinson comparado com o olhar de Kurt Cobain no acústico MTV. Só em termos de curiosidade, outros diretores já utilizaram essa música em outras obras, como nos filmes Jerry Maggini, A Grande Virada e Jarhead. Ambos praticamente com o mesmo intuito de ambientar o personagem a solidão que ele sentia naquele momento. Para quem viu o filme sabe que o Bruce Wayne é recluso, vulnerável e deprimido. Lembrando que a verdadeira identidade é o Batman e o Bruce é o seu disfarce. Mas a mensagem que o diretor quis deixar no filme é que Bruce Wayne está perdido, estava procurando o seu lugar no mundo, e uma das maneiras de fugir de toda a sua culpa e angústia é fazer o seu ofício de vigilante mascarado. Da mesma maneira que vimos o Kurt Cobain, não sabemos como foi sua vida fora dos palcos, mas sabemos que nos palcos é onde ele se encontrava, e que lá não havia alguma coisa no seu caminho. Talvez nunca percebemos, mas pode ser que essa música e tantas outras tocadas no acústico MTV eram um pedido de socorro de Kurt Cobain. E aí o que você acha da ligação dessa música com o filme do Batman? Comente também o que você acha do filme, e por que não, da própria música em si. Se é a primeira vez que está por aqui, saiba que este é um canal que fala de diversos assuntos relacionados ao universo do rock e metal. Então, caso não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, deixe o like para fortalecer o nosso trabalho na plataforma, e siga a gente em nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, falou e até breve! E aí E aí E aí E aí Obrigado.